Obrigado. 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 Eu peito porque sou uma mulher. É uma necessidade lógica. Se a pintura é feminina e a malidade é feminina, todos os peitos mulheres são loucos, e todos os peitos mulheres são mulheres. Obrigado. 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 O trabalho era o primeiro lugar da obra de arte. Uma obra de artista, a arte de arte, E a gente que queria simbolizar. Então, isso não foi uma única opção. E não todo mundo acreditou, não todo mundo acreditou, que era um artista que tinha que encontrar, que era poderoso. Mas a seleção, a seleção, a seleção, a seleção, e, finalmente, a seleção, a seleção. Eu me lembro de primeira vez, a primeira vez que ela veio, ela foi uma reunião, uma reunião, para clientes, ela estava em seguida. Então, eu fui lá dentro, e, e, ela foi, uma olhada, uma olhada, não só para clientes, também para clientes, também para clientes. Ela foi muito bem, uma olhada, uma olhada, ela foi, ela foi, ela foi uma olhada, ela foi, ela foi, ela foi muito bem, ela foi, ela foi muito tempo uma olhada, com a pessoa que ela tinha de vida, Liet zich rondleiden over het terrein, over de moeder, en werd uitgenodigd in de woningen van de mensen in hun slaapkamer. Ze vertelde vaak toch ook haar verhaal, hun geschiedenis. E aí, há um conflito entre um eito um monte de gente. Eu conheço, eu conheço, que ela, já era na projeto, com a gente, em atio de atio de atio de atio de Mas, quando ela veio de primeira vez que ela veio, começou a com o palroiço de câmera, as imagens eu. E ela fez isso em uma maneira integral, com a toestemagem. E e imdia usou o conhecimento de um deus, um deus e deus e deus e deus. E assim, um deus e um deus e um deus e deus. Um deus e um deus e um deus e deus. E aí, nós ouvimos que ela estava em HLTJ em Amsterdã. Na sua ruima tida não ouvimos muito doos de Amsterdã. Ninguém conhecia realmente como o artístico se desenvolve. Nós recebemos um pouco de comissão, a gente que nos fotos não tinha visto, ela era em pesquisa. Olha, o Polaroid é gropiado ao meu muro. À um certo momento, tivemos também uma foto de ela, com uma coluna de panela, com uma polaroid foto no meio. E aqui também um livro, onde ela foi a ideia de panela, de Cunstenares Bureau George & Gilbert. Sim! Eu aprendi aos advogados de... até qual especially, onde sempre. E lá dentro dela, de coroette flui comixo e como está? A plenar dessa pergunta elefante? A eu o F溝ente de parceria! Bom... mas para noselhe para noselhe de oportunidade. E essa foi, Melaina, um grande plano. Então, nós tínhamos em um bom, com clientes e clientes, e com com a trabalhadora. Nós nos visitamos em Alcestrã. E na primeira parte, nós nos vamos na de vooomboot, onde nós vamos lá para o café, com a baca. E assim, como um designa que ela foi, E aí, ela nos entregou em casa. E a filha, Helena, ela ainda era muito pequena. E a filha também era muito feliz. Na uma hora ou uma hora, nós fomos para o seu ateliê. E eu me lembro, quando a sua ateliê, eu me lembro de paneles que não foram devolvidos com polroids, mas devolvido com portrettes de pessoas, que todos nós conhecemos. Mas também com dírens de boerderia. Um de geit, um de volta, com sua ateliê, e outros outros. Jim Morrison, que estava na vloer. Eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro. Eu te conheço, eu me lembro. Eu me lembro era muito forte, Um trabalho era muito pequás impossible. Os reportes que hersens estavam atraem. e ela foi muito curiosamente. Ela foi muito curiosamente sobre o que ela vinha, e o ela foi muito bem. E ela contava muito sobre ela de onzinhações, também sobre ela de vida com a tempo. É até meio meio de 1991, quando eu me lembro, quando o trabalho foi em casa em casa. Por isso, eu tive uma boa parte. Um grande grande muro. Quando eu olho para o trabalho, é sempre que é muito bem. um pouco mais humilhado. É para mim é muito muito subjetivo e me lembrou a uma época que me lembrou. As pessoas, as portretas, as pessoas que eu conheci e com quem eu trabalhei, as pessoas que me lembrou, Um álbum, um fotoalbum, que é um salado, não é mais, é uma história. E a outra parte, me envolveu com enorme trots, porque eu acho que Melina, que esse marquante tempo, tem muito dado, por essa samestação de portretes e imagens. O que eu imagino que ela é muito bem, é que ela é muito知ada sobre quando. Você vê muito como é uma partelação, com mais provido ao nos 16 anos de atoria. O que a vida de scheidência daJean, do seu carácter, do seu trabalho, do seu trabalho. Que marquina da sua redação, é o seu trabalho, é a verdade ja, E aí, e aí, o livro, o livro, o livro, o livro que todos nós temos, o livro do, que é Jan Arends, é muito bom, o livro do livro. Obrigado.